No dia 21 de março, comemoramos o Dia Internacional da Síndrome de Down. Compareça a segunda Caminha Down de Jacareí. Vai ser no domingo, dia 20 de março, no Parque da Cidade. Concentração a partir das 9 da manhã. Compareça. Prestigie. Passa a segunda Caminha. Passa a segunda Caminha. Passa a segunda Caminha. Passa a segunda Caminha.